Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Nesta sexta-feira quente, os dias da semana deram um refresco, amanhecia noite fresquinha. Essa noite também foi mais ou menos fresquinha, manhã bem até 19 graus, para puxar a coberta, puxar o botão. Agora, esta sexta-feira foi para rachar, já amanheceu pegando fogo, extremamente quente. E a boa notícia é o lançamento pelo governador Reinaldo Zambojo. Depois você viu agora há pouco a entrevista dele, passou a entrevista dele agora há pouco, no programa do Boca do Povo do B de Paulo. Uma entrevista, mas eu quero parabenizar o B e a equipe de produção do programa Boca do Povo, pela entrevista. Uma entrevista muito leve, gostosa, fácil de escutar e extremamente informativa, com notícias, com a participação de emissoras de outros municípios. E isso é extremamente válido na comunicação e elogiável até na comunicação moderna. Quero cumprimentar o Diogo Ajala pelo programa Já Deu Tudo Certo, a entrevista que ele fez com o Brejinho. Um programa de outra entrevista muito humana e que mostra a face do jornalismo mais interativo, jornalismo mais popular de Mato Grosso do Sul. Comunicação mais popular, porque o Brejinho não é necessariamente um jornalista profissional da informação, ele é mais na área de divertimento. Aliás, é um showman, já tive a oportunidade de assistir vários shows dele, assisto o programa dele na televisão, mas já tive a oportunidade de assistir vários shows dele antes dele ir para a televisão. E lembrar que o Brejinho já fez programa aqui na viamorena.com, programa Country, Country, Brejinho Country, lembra? O Brejinho Country apresentou aqui o programa. E eu gostei, eu tenho gostado de todas as coisas que têm sido feitas, porque são boas, eu não gosto de porcaria, coisa mal feita eu não gosto. Mas quando é bem feitinho e tal, com qualidade, com profissionalismo, é tudo muito legal. Muito obrigado. E estamos aguardando aqui a sua participação no programa, tá? Mas eu falava aqui do pacote de obras do governador Reinaldo Zamburja, que vai ser anunciado hoje à noite. Foi difícil encontrar o horário, o pessoal da assessoria tem que passar melhor os horários. A noite, lá no Albano Franco, do Estado Presente, MS Presente. Na primeira administração, primeiro mandato do governador Reinaldo Zamburja, ele deu prioridade à saúde pública. Por que ele deu prioridade à saúde pública? Porque foi o principal apelo de sua campanha eleitoral. Ele, na campanha eleitoral, para governador, ele mostrou, a partir do início da campanha, toda a situação caótica da saúde pública em Mato Grosso do Sul, principalmente em Campo Grande. E assumiu uma série de compromissos, né? E, claro, não conseguiu atender a todas as promessas feitas, porque promessa de campanha é igual orçamento, igual previsão do tempo, né? Você faz uma previsão, acha que vai dar, termina, nem sempre dá aquilo que a gente espera. Mas ele foi, criou, cuidado com o coronavírus aí, Sérgio. Ele criou as caravanas da saúde, diferente dos mutirões, né? Antigamente tinha os mutirões, governadoria e tal. Caravana era especialmente para cuidar de filas em cirurgias eletivas, principalmente na área de vistas, né? e trauma. E para percorrer todo o Estado e deixar no Estado, nas cidades, sempre que possível, infraestrutura para a própria região atender a população local. Rendeu milhares de cirurgias, principalmente de catarata. Foi uma catarata de cirurgias eletivas. E... Rendeu bastante, né? Muita gente foi atendida. Alguns problemas, né? Em milhares de cirurgias, é claro que vão surgir problemas. Tem que ter um percentual que não chegou a atingir o prestígio da caravana. Eu acompanhei os dez municípios, mais Campo Grande, onze municípios, onde foram realizadas as caravanas. Começou por Coxim e terminou em Campo Grande. E de tudo isso, muita coisa ficou. Ficou hospital num lugar, atendimento setorial num outro lugar e tal. Me lembro que em Coxim, por exemplo, foi instalado um centro de hemodiálise, que não tinha lá. Não tinha na região. Quer dizer, quem tinha problema de hemodiálise tinha que sair lá de Coxim e vinha fazer em Campo Grande. Então, Pedro Gomes e tal. Eu conversei muito com as pessoas. E tinha um cidadão lá de Pedro Gomes, imagina Pedro Gomes, longe, que vinha três vezes por semana fazer hemodiálise em Campo Grande. Vinha uma viatura, uma ambulância da Secretaria de Saúde, trazia o pessoal para fazer esse tratamento aqui em Campo Grande. Então, marcou a primeira gestão da Zambuja, foram exatamente as caravanas da saúde. Muitas críticas, mas no cômputo geral teve uma validade extraordinária, a partir do momento que inspirou o governo a trabalhar muito nessa área de saúde, com investimento no setor de trauma da Santa Casa, no Hospital do Câncer, que agora vai, nesse pacote, agora vai ser concluído. A casa de Hospital Regional de Dourados, Hospital Regional de Ponta Porã, que, em função de compromissos assumidos ainda, dado na caravana, terão conclusão agora. E agora, neste segundo mandato, o governador prioriza, e ele vai, e eu falei isso hoje, está aí no YouTube, Ele vai deixar o legado definitivo da administração à Zambuja, que é na área desenvolvimentista, através de aplicação de recursos em infraestrutura. Obras, né? Obras. São rodovias que vão ser pavimentadas, estradas que vão ser implantadas, ruas que vão ser pavimentadas. Conclusão de obras, como obras de hospitais, do Hospital da Santa Casa, da Regional de Dourados, Hospital do Câncer, aqui em Campo Grande, muitas obras esparramadas pelo Estado, ele fez uma lista que você ouviu, viu no programa Boca do Povo, e que vai estar, já deve estar disponível no YouTube, já está disponível no YouTube. Você pode cobrar depois, né, o que ele disse. E é claro, vão ter publicações para que você possa acompanhar esse trabalho que vai ser feito, vai iniciar já nos próximos dias. E que o governador vai dar conta de entregar até o final do governo dele. Muita gente me cobra. Por que que eu só faço crítica aqui ao Bolsonaro? Ah, você critica demais o Bolsonaro. Por que que não distribui sua crítica democraticamente para o prefeito de Campo Grande, para o governador do Estado, etc.? Eu não... Para começar, eu não tenho feito críticas ao governo do Bolsonaro. É que o bolsonarista, além dele não gostar que critique, ele quer apenas que a gente elogie o Bolsonaro. E eu não estou aqui para elogiar ninguém, nem para elogiar Bolsonaro, nem para elogiar Zampuja, nem para elogiar Marquinhos Estranho, nem para elogiar ninguém. Aqui eu só elogio ao Jesus Cristo. E eu tenho falado um pouco da Zampuja e do Marquinhos Estranho, de outros políticos do Estado, porque o grande protagonista da cena política no Brasil é o Bolsonaro. Bolsonaro é o... Para falar bem ou para falar mal ou para não falar, não faz se não tiver o Bolsonaro no meio. Por quê? Porque o Bolsonaro é o grande protagonista. Agora, o que o pessoal do Bolsonaro tem que entender é que puxa-saquismo não vai resolver o problema do Brasil. Puxa-saco do presidente não vai resolver o problema do Brasil. O que vai resolver o problema do Brasil é a cobrança. Cobrar do governo. Vamos fazer isso, fazer aquilo. Ele está deixando de fazer. O que é que vai? Porque se... Ah, está tudo muito bem. O presidente não faz nada, mas o presidente está tudo muito bem. Aí todo mundo tem que falar, não, o presidente é bonzinho. Não é por aí. Isso não é papel da imprensa. Isso é papel de puxa-saco. Então, quem é puxa-saco, quem é apaixonado pelo Bolsonaro, vai elogiar o Bolsonaro. Dizendo, não, está bem. Teve um PIB de 1,1%. Tudo bem. Podia ter sido pior. O governo da Dilma fez pior. O governo da Dilma, o PIB foi abaixo, menos um. Chegou em dois anos, menos um. Agora, não está bom o 1,1% do Bolsonaro. Por quê? Porque é menor que os três anos do Temer. E não pode ter havido no Brasil um governo pior que esse governo do Temer. Pode ter havido um governo ruim. E não conseguiu passar do 1,1%. Esse aí, e quem fala isso aí, não é o Sérgio Cruz que deu... Primeiro, não fui eu que revelei o PIB, né? O PIB foi revelado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geocracia e Estatística. Foi ele que marcou o tal. É o próprio diretor do Tesouro Nacional que acha que é muito ruim, que tem que melhorar. O próprio diretor do Tesouro Nacional é que fez essa declaração e que eu apenas linquei para que as pessoas conhecessem o pensamento do diretor do Tesouro Nacional. O diretor do Tesouro Nacional que foi nomeado pelo presidente Bolsonaro, indicado pelo Paulo Guedes. Então, é uma opinião insuspeitíssima. Foi isso que eu linquei. Aí o pessoal já veio para cima de mim. Só porque... Quer saber quais foram os PIBs passados. Quer justificar um PIB baixo em cima de outros PIBs baixos. Quando não é por aí. O que o diretor do Tesouro falou é uma realidade. Nós temos que trabalhar para sair disso. Agora, nós vamos passar 20 anos para consertar o que os outros fizeram. Os outros fizeram mal. Mas no governo do Lula, por exemplo, teve um ano no governo do Lula, que o PIB subiu 7,5%. E é esse o número que o Bolsonaro tem que alcançar. Tem que alcançar esse número para mostrar que a gestão dele é mais eficiente do que as gestões anteriores. Não adianta dizer, não, porque o PT quebrou o Brasil. O PT não sei o quê. Teve dois anos no governo do PT que realmente foram muito ruins. Dois anos no governo da Dilma. Quando o nosso PIB... Porque o governo, você tem que avaliar o governo, é pelos números. Não é por aquilo que você ouviu no fake news, não. É o número. O número não mente. O número está lá. O governo da Dilma teve dois anos de PIB ruim, abaixo de zero. O governo do Temer, três anos acima do zero, acima do 1,1% que teve agora do Bolsonaro. O que o Bolsonaro devia ter feito era ter aumentado um pouquinho. Ou pelo menos deixar igual o Temer. Por quê? Para a economia brasileira, para o governo brasileiro, não teve pior do que o Temer. Não pode ter números abaixo do Temer, que é pior. Abaixo do Fernando Henrique, do Lula, está tudo bem. Mas do Temer, pior. É uma barbaridade. Então, deixar bem claro. Não que eu não tenha disposição para criticar o governo do Bolsonaro. Se precisar, eu critico. Mas não tenho feito crítica, nem uma crítica acerba ao governo do Bolsonaro. Tenho apenas mostrado alguns erros. que, sem nenhuma ofensa à figura do presidente, sem me imerscuir em discussões de bacharia, como tem sido feito por ele, envolvendo, inclusive, a mulher do presidente da República. Se eu não faço, eu mostro que o governo poderia ter feito diferente. Eu mostro aquilo que o governo poderia ter falado diferente. Só isso. Só isso. A influência do coronavírus é o PIB de 2019. E o coronavírus é de 2020. Então, não adianta colocar. A influência do coronavírus, a gente vai ver no PIB de 2020. Aí sim, aí sim, aí sim vai ver. Se tiver, espero que não haja. A gente está escapando, por sorte, do coronavírus. Porque o Brasil, em matéria de prevenção a epidemias, a surtos, está muito longe de qualquer outro país de primeiro mundo. Muito longe, muito distante. Não tem prevenção nenhuma. A gente não consegue, aqui no Brasil, debelar a dengue, meu. Eu já falei aqui, a dengue que é identificada. A dengue, você sabe de onde é que ela vem. Tem cara. A cara de um mosquito. A gente não consegue acabar. A dengue aqui já causou muito mais prejuízo do que a coronavírus lá na China. Muito mais. Na China que não tem dengue. Aí eu tenho ouvido muitos comentários, muitos programas de rádio e televisão minimizando o poder do coronavírus. Ah, porque a gente tem tanta coisa para se preocupar. Tem dengue para se preocupar. Tem chikungunya, tem zika para se preocupar. Fica-se tendo preocupação com o coronavírus que está lá. Não, o coronavírus é muito mais perigoso. É um vírus muito mais letal e muito mais perigoso do que qualquer um outro desse que nós temos aqui, que tem o EDS-Egipe, esse que nós podemos combater. Porque nós conhecemos, sabemos onde é que vem. A responsabilidade não é do Estado, a responsabilidade da dengue, da ziquezira lá. É nossa. Porque nós é que temos que... Nós sabemos como combatê-lo. Nós temos a arma para combatê-lo. E não o fazemos. Agora, imagina você, um surto, né, de... Deus me livre, de coronavírus aqui. Deus me livre. O Estado não está preparado para enfrentar. A população não sabe de onde é que vem. Vem uma gripe aí, todo mundo já apavora. E tem que ter cuidado mesmo. Tem que ter precaução. Principalmente as áreas de risco. Criança e velho e idoso, né, como eu, assim. Tem que estar se cuidando, prevenido com cuidado, porque o bicho vem e o bicho pega. O bicho vem e o bicho pega. Então não dá para você negligenciar. Não. Está todo mundo preocupado. Não tem que entrar em pânico, é claro. Não vai adiantar nada entrar em pânico, né. Mas tem que ter cuidado. Simplesmente. Então, as indicações que vêm de países onde já foi instalada a doença, as pessoas lavar a mão, né. Tem gente que está aprendendo a lavar a mão agora, né. Tem gente que está aprendendo que tem que lavar a mão assim agora. Fazer assim agora. Tem gente aqui que lavava a mão, né. Pronto. Está aprendendo, quer dizer. Depois de 500 anos, tem brasileiro ainda aprendendo a lavar as mãos. Mas é bom que venha, né. Porque as pessoas vão se prevenindo. E tem que ter prevenção mesmo. Tem que se prevenir. Ah, porque nós temos dengue, vamos largar. É a mesma história de que porque a Europa desmatou tudo, vamos desmatar também. E o Brasil, o governo brasileiro não está preparado para combater o coronavírus. Nós não temos dinheiro para comprar luva, né. Para comprar máscara, álcool gel. O álcool gel já acabou e tudo foi farmácia, não tem capacidade de produção. Então é preciso, não pode menosprezar. Vamos evitar, porque vai ser bem melhor. Nós estamos a que horas aí? Sim. Hã? Sim. Pois é, eu quero falar sobre esse assunto aqui, ó. Essa mancheta do Correio do Estado de hoje. Leia primeiro. Já conseguiu ler, Índio? Uhum. Já conseguiu ler? Em dois anos, 37 policiais foram presos por corrupção. Esse é o assunto que eu quero falar e quero ter a participação. Queria que as pessoas participassem, né, dessa opinião sobre aquilo que eu vou falar com relação a esse assunto, depois do tempo em Brasília e em Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Na minha família eu já passei por isso e sei como é que é. Então eu senti muito mesmo. A droga, além de manipular, ela prende você numa situação que é muito difícil sair. Quando uma pessoa vê um negócio desse aí, que ela toma a real que realmente as drogas vão fazer mal pra ela e vai acabar com a vida dela. Aquele jovem que passar ali e vê, ele vai pensar, poxa, realmente, aquela pessoa tá presa. Por quê? A droga, ela pode trazer um prazer momentâneo que estraga a sua vida inteira. A droga, ela pode trazer um prazer momentâneo que é muito difícil. A droga, ela pode trazer um prazer momentâneo que é muito difícil. Pois é, voltando aqui com o programa Sérgio Cruz, aqui pela via morena.com Eu mostrei que ia falar e vou fazer Aqui Comentar um pouco sobre esse problema Dos policiais Corrupção Na polícia Em dois anos, 37 policiais foram presos por corrupção As prisões mais recentes ocorreram ontem Cinco policiais rodoviários foram para a cadeia em operação Desencadeada pelas Polícias Federal e Rodoviária Federal Eles facilitam o contrabando desse carro Fica difícil, né? Você confiar No combate Das autoridades Da polícia O crime, sobretudo na fronteira Quando você vê uma notícia dessa Como é que você vai confiar, né? Ah não, tá Não tem contrabando Não tem Tráfico Se há um percentual enorme de policiais E aí não é polícia militar, não Até esses que foram presos aí É da Polícia Rodoviária Federal A Polícia Rodoviária Federal Envolvidos no tráfico Eu quero deixar bem claro Nesse meu comentário Porque tem muita gente que me carimba, né? Como inimigo Adversário da polícia Então nada contra a polícia Polícia Federal Polícia Rodoviária Polícia Militar Eu tenho pela instituição E pelas pessoas que fazem com responsabilidade E sobretudo com patriotismo Com civismo A ação policial O maior respeito Eu não tenho medo da polícia Eu tenho respeito pelo policial Que se comporta com decência Com dignidade Que vive Daquilo que ele faz Da profissão perigosa Que ele exerce Eu tenho o maior respeito Agora Abomino Acho que tem que ser expulso da polícia Tem que ir pra cadeia O policial Que faz isso aqui Vai Pega a grana Pega a grana Pega a grana Estou vendo aqui um BMW BMW Tem a fotografia aqui, ô índio Do BMW, meu Na casa de um dos policiais Que foram presos BMW Agora como é que um Um policial Rodoviário federal Sem que tenha ganho na loteria Sem que tenha Casado com mulher rica Como é que ele pode ter um BMW Zero quilômetro na garagem Tem que ter uma explicação Ele é um funcionário público Ele tem que explicar Agora a origem disso aí Está no sistema Prisional Brasileiro Que é falho Sistema prisional Sistema prisional brasileiro Que está submisso Lamentável E desgraçadamente As organizações criminosas Porque é de dentro Da cadeia Que esses policiais Aqui são recrutados Cresce A ambição Não, vou ficar rico rápido Vou comprar meu BMW O ano que vem Vou comprar minha mansão No outro ano Para que melhor que isso Cidadão Acima de qualquer suspeita Porque é policial Tem todo mundo A expectativa De que o policial Não vai entrar Nessas maracutais Nessas jogadas Nessas organizações criminosas E ele entrou Agora Tem policial Rodoviário federal Tem policial federal Tem funcionário da receita Polícia militar Polícia civil Tem todo mundo Evolvido Nessas quadrilhas Recrutado Pelas organizações Criminosas Que tem Sucursal Que tem Viros Que tem Administração Dentro Das penitenciárias É o Comando Vermelho O PCC Tem várias Denominações Tem tantos partidos Clandestinos Dentro da penitenciária Como tem Partidos de políticos Aqui fora Nas penitenciárias E que alguns Também já deviam estar lá Na penitenciária O índio está mostrando Mostrou aí O BMW O carro Que foi Então É Da maior Urgência Da maior Urgência Para você Combater o contrabando Para você Combater O tráfico De drogas Você combate De dentro Das cadeias E é da maior Urgência Que se faça Uma reforma Carcerária No país Uma reforma Que começa No poder Judiciário E que vai Na ponta A cadeia Porque é lá na cadeia Que está o dono Que está o mandante Que está o chefe Dessa quadrilha Está lá dentro Ele É que recruta Policial É que recruta Gente aqui fora É que recruta Presos lá dentro Para envolver A família No crime Organizado Se você Dê Ocupação Para o preso Ele não vai ter Tempo Para fazer Maracutaia Para fazer Negociata Para promover Para incrementar O crime A partir Das penitenciárias Tem que ter Uma reforma Profunda E que não é Impossível De fazer É fácil Basta ter Disponibilidade Tempo Faz-se Sem gastar Dinheiro E o grande Exemplo Está aqui No estado de Mato Grosso do Sul Que é Dar Dar ocupação Ao preso Tirar o preso Da cela Tirar o preso Do convívio Com os chefões Do crime Organizado Botar os chefões Do crime Organizado Para trabalhar Oito horas Por dia Ele não vai ter Tempo De Se articular Vai trabalhar Bota para trabalhar Aqueles que são Perigosos Que podem escapar Trabalha Dentro da cadeia Monta lá Uma empresa Para fazer Colchão Para fazer Sabão Bota lá dentro Aqueles que Menos perigosos Do semiaberto Bota para Trabalhar Fora da cadeia Trabalhar Em obras Públicas E privadas Nós temos aqui Já temos isso aqui No Presídio Semiaberto Tem o pessoal Que trabalha Para A justiça Para o Poder Judiciário Na reforma De Cadeia De escolas De escolas Teve até o ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli Já esteve aqui Para acompanhar Esse trabalho Que é feito Num convênio Do Judiciário Com o Poder Executivo Para a execução De reformas De escola E que pode ser ampliada Até para a construção De escola Bom Todo mundo Que está na cadeia Com raríssimas exceções Quer trabalhar Todos querem Primeiro porque Não fica ali dentro Coçando o saco Pior coisa do mundo Você não tem o que fazer Segundo porque Ajuda na progressão Da pena Então todo mundo Quer trabalhar E para a sociedade É bom Porque o cara Está trabalhando Está rendendo Para a sociedade E está Através do trabalho E se conscientizando De que O melhor A maior malandragem É ser honesto Está aprendendo isso Resolve Se quiser Alguns estados Brasileiros Já estão Resolvendo Alguns estados Brasileiros Já estão Resolvendo Fica difícil Né? Vou falar um pouquinho Aqui Dessa outra Dessa outra Nós estamos na semana Internacional Da mulher A semana Vai começar Domingo Estamos no mês Internacional Da mulher Eu estou vendo Aqui uma notícia De que Os partidos Estão enfrentando Dificuldade Para filiar Mulheres Com todas As aberturas A vidas Mulher tem direito A 30% Na Formação Da chapa Mulher tem direito A mais Mais 30% Dos recursos Né? Da Do fundo De campanha Mulher Se o candidato Homem tem Recebe 100 reais A mulher Recebe 130 Mesmo assim Há uma enorme Dificuldade Para filiar Mulheres E quando se filiam Mulheres Para atender As cotas Eu sou contra Esse negócio De cota Tá? Cota Eu acho Que a mulher Ela tem Que se impor Pelo talento Pela competência Pela capacidade Pelo feminismo Que está em cada uma Se impor Como filiar Do partido Eu Por exemplo O PDT Aqui tem um Um grande núcleo De mulheres Um grande núcleo De mulheres Que fazem política Eu vi Durante a campanha Eleitoral As mulheres Do PDT Se impondo Mulher Vai lá E se impondo Eu quero Ser candidata Vou me filiar E quero ser candidata O PDT É um dos poucos Partidos Que Que não filiam Se filiam Filiam muito pouco Mulheres Laranja Laranja Agora eu acho Que isso aí Tem que ser Um trabalho A partir Da direção Dos partidos De transformar A mulher Numa Personalidade Dentro do partido Não apenas Num personagem Mas numa personalidade Pessoa que vai lá Para participar Não para dar número Para dar os 30% Eu acho que isso é um absurdo Absurdo isso aí E todo mundo sabe Que eu não sou machista Não sou A mulher Tem que se impor Pela própria competência Tem que abrir Os próprios espaços Assim como A cota Índio Índio e negro Vamos dar uma cota Para os índios Negócio de cota Na universidade Cota não sei aonde Para negro Para índio Não tem que ter negro Não tem que ter índio Não tem que ter branco Não Tem que Todo mundo tem que A questão da isonomia Todo mundo tem que ir lá Lutar Conseguir abrir Seus espaços Dar colher de chá Não Vamos Aí o negro Não aproveita Não aproveita Porque É uma questão cultural Quem preenche A vaga Do negro É o branco O branco não é Eu sou negro Minha bisavó Minha avó Era negra Quem aproveita Mais a vaga A cota do índio É o branco Que Ah não Meu Meu pai Meu avô Meu bisavô Era índio Lá da aldeia Do Botocudos Termina conseguindo A vaga Porque O índio O índio O que precisa Dar ao índio Ao negro Ao pobre É Um Bom Ensino médio Para todo mundo Ensino Fundamental E médio Esse é o que precisa dar Pessoal E infelizmente Não é possível dar Ao índio Então Quem vai para Para a faculdade Para a universidade Pública Hoje Claro Tem as exceções Tem o pobre Que entra Na faculdade Tem pobre Que faz medicina Tem índio Que faz medicina Tem negro Que faz medicina Mas a maioria Dos que Frequentam O curso Superior Que é da universidade Pública E gratuita É o rico É o negro Rico Porque tem negro Que é rico Nem todo negro É pobre É o negro rico É o índio rico Ou então o índio Que Esfolou Durante A vida toda Para tentar Entrar Juntou Toda a família Para Meu filho Vai ser médico Eu não conheço Aqui no Mato Grosso Eu não conheço Nenhum médico índio Tem Formou aqui Não tem Não conheço Conheço engenheiro Engenheiro Conheço vários Engenheiros Advogados Tem bastante Agora médico Eu não conheço Nenhum Nenhum índio Médico Não conheço Tem Eu não conheço Devia ter Se o índio Tivesse Tivesse Grande O que eu sou a favor Da cota Que eu sou a favor Índio É a cota Para o estudante Da escola Pública Essa O preferencial Devia ser essa Estudante Da escola Pública Com Mais Alguma Incluso Alguma vantagem Sobre o estudante Da escola Particular Porque o estudante Da escola Particular De Fundamental E médio Principalmente Do médio Ele pode Pagar A universidade Em vez De fazer Medicina Na universidade Federal Ou na universidade Estadual Vai fazer Medicina Na uniderp Que cobra 10 mil reais Por mês De mensalidade Ele pode pagar Agora o pobre O estudante Da escola Da escola Pública Que não oferece A melhor qualidade De ensino Não melhor Que a particular Porque é o ECO Classe média Isso aí Pode fazer Lá no Cursinho Pode pagar A cara Para fazer E o que Eles fazem Quem tem Dinheiro O pai Que tem Dinheiro Ele paga Bem Um cursinho Tal O aluno Não precisa Trabalhar Só estudar O dia inteiro Estudando Porque se pega O filho do índio E bota ele Para estudar O dia inteiro Bota ele Num cursinho De qualidade Ele tem A mesma oportunidade Que tem O filho Do empresário Mesma Mesma facilidade Agora Se você pega O índio Ó Você vai Você vai estudar A noite em casa Tá De dia Você tem que carregar Caixota Aí no mercado Você tem que Se virar Trabalhar Tem que vender Pequi Não Não vai Aí não Tem condições Do índio Do negro Competir Não vai competir Nunca Então aí sim Entra a questão Das cotas Então O que eu defendo Cota Para o ensino Público Então preferência Nos vestibulares Para estudantes Do ensino Público Aí tudo bem Até porque O Estado Não tem Capacidade De formar Os seus próprios De dar um ensino De qualidade Dar um ensino Parecido Pelo menos Parecido Assemelhado Ao ensino Particular Ensino Privato Então é isso aí Que Eu acho Agora Vamos falar um pouquinho Rapidinho Para encerrar o programa De hoje Dessa semana Das articulações Políticas Para a Prefeitura De Campo Grande O A entrevista De hoje A entrevista De hoje Da Do Boca do Povo Ficou muito clara A preferência Do governador Reinaldo Zambuja Com relação A eleição De Campo Grande Há uma tendência Do partido Dele Em apoiar O Marquinhos Estrade Para a eleição E ele Compromisso Pessoal De apoiar O Marquinhos Estrade Compromisso Que vem Desde a eleição De antes da eleição Que ambos Já tinham Parcerias Na No município De Campo Grande E Muito mais Na eleição Que o Marquinhos Peitou Foi para a televisão Para o rádio Para a rua Para dar apoio Aberto Escancarado E de compromisso Com o governador Reinaldo Zambuja Então Eu vejo Com muita dificuldade Hoje O PSDB Quebrar Esse compromisso Esse Liame Essa aliança Pessoal Entre o prefeito E o governador Reinaldo Zambuja Eu acho que O O PSDB termina Filiando-se Ao PSDB Assim como vejo Muito próximo De um apoio A candidatura Do Marquinhos Estrade Do DEM O DEM Não tem Tem para onde escapar O DEM Vai ter que apoiar O candidato Não tem um candidato A prefeito Em Campo Grande Não tem um nome Tem Tereza Cristina Tem Mandetta Tem o Murilo Zambuja Tem três nomes Grandes nomes Nomes de Uma grande Potencial eleitoral Muito grande Mas que não Mandetta Não vai largar O ministério Onde ele está sendo Muito bem sucedido Para ser candidato A prefeito Em Campo Grande Em Campo Grande Numa eleição de risco Vai concorrer Com o primo dele Iria concorrer Com o primo dele A Tereza Cristina Não vai deixar O ministério Da agricultura Que é a área dela Com uma enorme Projeção nacional E internacional Para se candidatar A prefeitura De Campo Grande E o Murilo Zambuja Não é de Campo Grande É de Dourados Não vai Não vejo no bem Outras candidaturas Se o Marquinhos Consegue fechar Uma aliança Com O PSDB Com o DEM Naturalmente vão vir Outros partidos Menores Para apoiá-lo Fica uma candidatura Altamente competitiva Uma candidatura Com visão De primeiro turno Outros partidos Que poderão lançar O PSC Poderá lançar O candidato Que mais Incomoda Do ponto de vista Eleitoral Tendo por base A eleição passada Que ele foi O candidato a senador Mais bem votado De Campo Grande O procurador Sérgio Arfuxi É uma candidatura Muito competitiva Não tem O partido dele É fraco Não sei se vai continuar No PSC O candidato De esquerda Que mais vai Dar trabalho Se sair Como candidato Não sei se sai Teria o Ricardo Ayashi Do PSDB Tem um outro Candidato de esquerda Que é o Pedro Kemp Do PT Que vai naturalmente Agregar Esses valores Os votos Petistas De Campo Grande Entra com muito Desgaste Porque é do PT Uma região Onde o PT Perdeu muita força Muita influência Para você ter ideia O PT não tem nenhum Prefeito No Estado Então Está muito fraco O candidato O melhor candidato Seria O O Zeca do PT Mas o Zeca não sai Para governador Porque não quer Perder mais uma eleição Já perdeu eleição Para governador Já perdeu eleição Para senador Então ele está Em fase de Recuperação eleitoral Então não sai Então seria O Ricardo Ayashi Candidato forte Da esquerda Ainda na direita A direita Centro Direita Tem o Miglioli Miglioli Que foi candidato A senador Foi muito bem votado No Estado inteiro E muito bem votado Em Campo Grande E que está tentando Viabilizar a candidatura Dele No partido Solidariedade Tem andado Percorrido bairros Tem conversado Com muita gente Tem exposto Um plano de governo Atraente Vamos ver De todas O que vai sobrar Na hora que Penerar O que vai sobrar Para candidaturas Que representem Significativas Parcelas Do eleitorado Porque candidato Para ter pouco voto Isso aí pode surgir Bastante Tem muitos Partidos aí Que vão se aventurar No lançamento De candidaturas Que não tem O menor A menor importância Do ponto de vista eleitoral Um partido Que a gente tem Que acompanhar Nessa campanha É o PTB O PTB Que terminou perdendo O Nelsinho Terminou perdendo O único vereador Que tinha na câmara Que é o Otávio Prat Mas ganhou O ex-senador Delcídio Gomes do Amaral Que já disse Que não vai ser Candidato Nessa eleição Vai preparar O partido Para a eleição Geral De 2022 Mas para preparar A eleição De 2022 Ele tem que ter Alicerce Em 2020 E esse Alicerce Ele vai buscar Em Corumbá Através de um candidato Que eu não sei Qual vai ser E Em Campo Grande Que poderá Tanto apoiar Um candidato O Marquinhos Tradi Como apoiar Um outro candidato De Outro partido O que eu estava Não posso deixar De lembrar É do Bolsonarismo Tem que falar Sempre nisso aí Do bolsonarismo Se o Bolsonaro Conseguir Registrar O partido dele Em tempo hábil Para concorrer À eleição Campo Grande Vai virar Uma bagunça Bolsonarista Ou O bolsonarismo Aqui Vai virar Uma verdadeira bagunça Porque tem Dois grupos De bolsonaristas Com candidaturas Em Candidaturas Em Em fase De pré Candidatura Tem o grupo Liderado Pela Soraya Tronic Cujo candidato Seria O capitão Capitão Contar E o grupo Do coronel Davi Cujo candidato Seria o próprio Coronel Davi Que é ele E o deputado Federal Que Estão fazendo Aí Eu sempre esqueço Eu sempre esqueço O nome Eu sempre esqueço O nome Do O único nome Que eu lembro Do Os únicos Nomes Que eu lembro Agora está Lembrando Todos Também É o Coronel Davi Mas tem um deputado Federal Que está organizando Junto com o Coronel Davi O Partido do Bolsonaro Se o partido Bolsonaro Conseguir registrar Tempo O Bolsonaro Vai ter dois Candidatos Em Campo Grande Um do partido Dele E um Comprometido Com ele Com ele Que é o Contar Contar Está no PSL Um partido Que o Presidente Bolsonaro Hoje não quer nem Saber da cor Do partido Não quer saber De nada Contra Mas é Bolsonarista Assumido E todo mundo Todo mundo sabe Dos compromissos Do capitão Contar Então seria o Coronel Davi E o capitão Contar Dois candidatos Para dividir Os votos Do Bolsonaro Dois candidatos Para dividir O voto Do Bolsonaro Mas são Nomes que contam Tem importância De repente Os dois grupos Podem se unir E a unidade Dos dois grupos Com a benção Do Bolsonaro Aí termina Valendo O candidato Competitivo Luiz Olvando Deputado Federal Luiz Olvando E forma Par Com O Conselho Davi E que Os dois É que estão Já conseguiram Inclusive As assinaturas Suficientes Aqui do Mato Grosso do Sul Para encaminhamento Do Na lista Agora está difícil Porque Surgiram Várias dificuldades Por que que muda Tudo no Brasil Até a eleição Passada Era o seguinte Se você Se filiasse A um partido Você se desfiliava Automaticamente Do partido E que você Estava filiado Passava a valer A filiação Desse partido Resolveram mudar Mudaram isso Por que que mudaram Você por exemplo Para Para Se Assinar Formação De outro partido Você não pode Estar filiado A nenhum partido Como não tem Nada a ver Que a Constituição É clara A lei é clara Que o partido Tem que ter Várias Assinaturas Não diz Não impõe Nenhuma condição De candidatura Não pode ser Isso Não pode ser Aquilo Não pode ser Não Não Ser eleitor Não Era assim Foram assim Fundados Todos os partidos No Brasil Agora vem essa Proibição Para o partido Do Bolsonaro Então Absurdo isso Porque tem Número suficiente 500 mil assinaturas Um milhão De assinaturas E fica essa Putaria Legal Legal De não poder Registrar O partido Só para prejudicar Olha esse prejuízo Também Na formação Do partido Da Marina Silva Lembra Marina Silva Foi um problema Danado Criou-se mil obstáculos Para formar o partido E criou o partido Não adiantou muito Mas criou o partido Está aí Agora Poderia dar Porque essa Coisa De cada ano Vem uma proibição Muda o interesse Para com isso Então essa aí É a carruagem A carruagem Sucessória De Mato Grosso do Sul Quero informar Aos Telenautas Deste programa Que a entrevista Completa Do governador Reinaldo Zambuja Dada ao programa Boca do Povo Já está na galeria De vídeos Da ViaMorena.com ViaMorena.com Tem a galeria Você clica na galeria A entrevista Já está lá Só clicar Que você vai Assistir A entrevista Do 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 Zambuja E o programa Inteiro está lá Todos os programas Apresentados aqui Na ViaMorena.com Inclusive o programa Já deu tudo certo O programa do Brejinho Do Brejinho está lá também? Está Está também Tudo na galeria De vídeos Da ViaMorena.com Pessoal Entra no site ViaMorena.com Lá embaixo Tem alguns vídeos E tem Um atalho Para você chegar A galeria De vídeos Aí você encontra O vídeo O vídeo Completo Da entrevista Do governador Reinaldo Zambuja Este programa Aqui vai estar lá Os programas de vão Todos os programas Que a gente faz Estão lá Na galeria De vídeos Da ViaMorena.com E vai lá Para o Youtube Muito obrigado Por sua audiência Um fim de semana Muito bom para você Um abraço Para todas as mulheres Do Brasil Pela semana Da mulher Que vai começar No domingo Fé em Deus Pau na mula E tchau Pica-pau Tchau